O governo do estado emitiu uma nota informando que a reunião do Comitê Técnico, Científico e de Atividades Especiais que estava prevista para acontecer amanhã foi adiada para a próxima semana. Por isso, o decreto atual que aponta medidas restritivas mais severas, como o toque de recolher, deverá ser reeditado nesta quarta-feira.